E aqui está a hortinha de tempero, tem vários temperinhos aqui, cheiro verde E vamos estar retirando um pouquinho desse tempero para fazer a nossa receitinha de hoje Aqui é uma bananeira que foi plantada aqui nesse espaço e as galinhas começaram a ciscar Para evitar que as galinhas ciscam e arranquem as raízes da planta, nós colocamos essa tela para proteção com alguns pauzinhos para evitar que as galinhas cheguem no pé da banana para ciscar Então aproveitando esse espaço do local onde fizemos, fiz uma pequena hortinha Aproveitei o espaço para fazer essa pequena hortinha Vou entrar aqui para mostrar a variedade de temperos que tem nesse pequeno espaço E prontinho, aqui estamos, olha quantos temperinhos, cheiro verde que temos aqui Aqui temos o coentro da Índia, quem conhece esse temperinho? Ele tem um cheirinho muito bom Então é uma delícia, olha isso, olha que lindo, esse é o coentro da Índia Aqui tem uma pimenta, isso aqui ainda é novinha, temos aqui couve chinês que ainda está pequeno Espinafre, artelão miúdo, tem muito artelão miúdo por aqui Tem mais espinafre, olha como está lindo esse espinafre, olha que folhas lindas que estão E esses espinafres estão lindos, olha isso Aqui cebolinha, coentro, olha como está lindo o coentro, tem muito coentro aqui Olha isso gente, olha, em um pequeno espaço tem essa variedade de temperos, cheiro verde, mais couve chinesa Tem ali tem alface, mais coentro, cebolinha, tem bastante cebolinha aqui Olha que cebolinha que está linda essa daqui dessa parte aqui, olha isso Olha que coentro lindo, isso aqui é alho, tem muitos alhos aqui, isso aqui também é alho Alho também, mas os alhos são recentes, estão bem pequenininhos ainda Mas o restante está bem bonito, olha isso, muito lindo Em um pequeno espaço tem coentro, tem artelão miúdo, tem cebolinha, tem espinafre, coentro da Índia, uma pimenta, alho, couve chinesa e rúcula Outra coisa que temos aqui é batatinha, tem umas pezinhas de batatinha, logo logo vai ter batatinha também Tudo isso nesse pequeno espaço ali, olha como está lindo aqui, e tem desse outro lado também Então aproveitamos todos os espaços para fazer, sempre fazendo alguma coisa para aproveitar todos os espaços Agora vamos dar continuidade ao nosso trabalho, retirar aqui algumas folhinhas de coentro para estar fazendo a nossa dica de hoje Vou estar retirando apenas essas folhinhas de baixo para estar fazendo a dica Porque ele vai continuar dando e vai ter sempre coentro e depois ainda vamos ter a semente para fazer o replantio Um, dois, três, tem muito coentro aqui, vamos estar tirando algumas folhinhas de um, de outro para fazer a nossa receita E o cheirinho maravilhoso que tem esse tempero, gente, vocês precisam ver, olha a cor, um cheirinho maravilhoso, está uma delícia Eu vou seguir catando essas folhinhas e já iremos dar início a nossa dica de hoje E olha isso, além de retirar apenas as folhas do coentro para depois ter a semente e plantar o coentro Aqui mais uma batatinha, as cebolinhas também, retiramos apenas as folhinhas e logo logo, olha isso Ela também irá ter semente para ir plantar e ter cebolinhas, tanto das cebolinhas daqui e também das novas mudinhas que logo, logo iremos ter através das sementes Olha isso aqui, é para dar semente, olha que maravilha, logo, logo iremos ter semente de cebolinha além da semente do coentro É bom demais, tudo isso em um pequeno espaço, olha isso E prontinho, todos os nossos temperos já estão limpinhos, devidamente higienizados Pronto para iniciarmos a nossa dica de hoje que é um tempero pronto Essa é uma ótima dica para você que trabalha e não tem muito tempo para estar fazendo tempero Então, junte todos os ingredientes, aqui temos cebola, alho, pimenta, coentro e artelão miúdo Vamos estar colocando todos esses temperos no liquidificador e triturar até ficar bem pequenininho Aqui eu já cortei a cebola para facilitar esse procedimento e agora vamos dar início a esse procedimento Para isso vamos estar utilizando o liquidificador e vamos colocar primeiramente a cebola Que a cebola tem uma certa umidade para facilitar no momento de bater os temperos no liquidificador e ficar bem homogêneo E prontinho, agora é só colocar os outros temperos juntamente com a cebola e o vinagre É isso, agora vamos colocar duas colherzinhas de vinagre para facilitar e conservar o nosso tempero por mais tempo É isso mesmo, o vinagre ajuda a conservação do seu tempero e você pode manter ele dentro da geladeira Olha que vai durar uma semana, duas, sem problema nenhum Agora vamos bater todos os ingredientes até ficar bem homogêneo, olha isso Prontinho, olha como ficou, olha que cor linda e um cheirinho maravilhoso Vou dar uma mexida para ver se ficou algum pedaço E prontinho, já me certifiquei que não ficou nada inteiro, está tudo bem triturado, bem homogêneo Agora vamos colocar todo esse conteúdo em um outro recipiente para estar adicionando o sal Já coloquei todo o conteúdo no recipiente, nessa tigelinha Agora já estou adicionando o sal O sal, você vai colocando o sal até ele ficar bem durinho, bem sequinho Olha isso, ainda está bem molinho, então vamos estar adicionando o sal até ele ficar bem sequinho Então, segue colocando o sal e mexendo até ele ficar bem homogêneo, bem sequinho E sem umidade, bem sequinho No meu caso eu vou estar deixando ele não tão sequinho Vou deixar ele meio úmido, que eu não gosto dele muito salgado Para sentir mais o sabor do tempero Esse é o ponto para mim Mas você pode estar colocando para ele ficar bem durinho Bem sequinho mesmo, que você coloca mais sal e fica menos sabor do tempero Eu gosto mais desse jeito aqui, bem meio úmido Para sentir o sabor dos temperos Do coentro, da cebola, do alho Então, para mim, esse é o ponto ideal E prontinho, todos os temperos já estão nos potinhos Prontinho para ir para a geladeira Conservar esse tempero na geladeira Ele vai ter uma maior durabilidade Vai durar bastante E você pode estar usando todos os dias para temperar os seus alimentos É muito fácil, muito simples E você só vai ter o gasto de um dia E não vai fazer esse tempero durante a semana inteirinha Olha isso, que dica maravilhosa Para quem tem um dia corrido Não tem muito tempo para fazer o tempero Olha que temperinho maravilhoso, olha isso Nesse tempero você pode substituir a pimenta por pimenta do reino E adicionar também colorau ou açafrão Fica a seu critério E agora é só colocar as tampinhas e levar para a geladeira Está pronto o nosso tempero Olha que maravilha, muito fácil, muito simples e rápido de fazer E é isso aí pessoal, espero que você tenha gostado da dica Se você não é inscrito no canal, se inscreva Ative o sininho para receber as notificações Compartilhe com seus amigos e aguarde até o próximo vídeo Um forte abraço e que Deus abençoe a todos Um forte abraço e que Deus abençoe a todas as notificações E aí E aí